Oi, meu nome é Cris, eu sou estudante da Letras da USP e participo aqui pelo convite, que agradeço o convite e também fazer coro com todas as falas anteriores que, na verdade, falaram a importância do lançamento das secretarias, porque realmente é muito importante. Eu acho que o sinal da USP está passando a essa secretaria ao mesmo tempo que, por exemplo, a reitoria, tentando encontrar uma das poucas iniciativas que institucionais que a reitoria tinha, que era o uso de diversidade, tirando do cargo a professora responsável, que era realizando o nome do cargo. O arco. O arco. E, para mim, expressa também a própria diferença de como a reitoria lida com as questões aqui dentro da universidade e como os trabalhadores aqui, através do Sintuspe, são muito mais avançados, na verdade, que a reitoria. Porque, agora, falando da reitoria, eu vi um pouco da identicação, um pouco da minha realidade com o pessoal trans aqui na Universidade de São Paulo. E acho que, para contextualizar um pouco, eu não sei se o mundo é familiarizado com o fabulário, é quando a gente fala pessoa trans, só para contextualizar, pessoa trans, no caso, seria aquela pessoa que, quando nasceu, foi designado, então, sociedade, para um determinado gênero, por exemplo, ela nasceu com um determinado ângulo sexual e a sociedade falou que essa pessoa seria homem ou mulher e, no decorrer da vida dela, essa pessoa falou que ela não se sente, não se enquadra nesse gênero, assim, ela não é o que a sociedade diz que ela é, ela é uma outra coisa, isso seria a pessoa trans. E, por outro lado, também, para a família, a pessoa cis, que é a pessoa cisgênero, seria a pessoa que nasceu com um determinado ângulo sexual e a sociedade falou que ela seria homem ou mulher e, no decorrer da vida dela, ela continua se identificando com aquilo dentro do conflito, com aquela identificação da sociedade, enfim. Só para contextualizar esse tipo de vocabulário, porque a teoria está aparecendo no vídeo, não sei se todo mundo tem, enfim, tem o costume de ficar maduro. Agora, só para falar sobre a questão trans na Universidade de São Paulo. Ela falou um pouco do nome social e da questão do... Na pós, parece que o cara é compreendido, trata-se sexualmente social e porque que isso é uma questão para as pessoas trans, assim. Porque em toda a vida, na sociedade, tipo gênero, ele é construído não só... Não é só a questão do seu órgão sexual, se ele é esse ou aquele. Existe um papel social, existe uma construção, na verdade. Ou seja, a pessoa quando ela nasce com determinado órgão, a sociedade olha para ela e fala assim, você vai ser, por exemplo, o amor ou mulher. E não se liga e vai ter, por exemplo, logo no nascimento, já coloca a roupinha azul ou a roupinha rosa, dá um carrinho para a pessoa que a cidade diz que é um homem ou a boneca para a pessoa que diz que é uma mulher. Ou seja, o gênero é uma construção social também. Ser mulher não é simplesmente você ter aquele órgão genital ou não. Por exemplo, eu acho que muitas de vocês, e os homens também devem, no decorrer da sua vida, devem ter esse... Ah, eu tinha que ir atrás de alguém, eu esqueci, desculpe. Então, eu não sei como é o papel. Mas enfim, na vida de vocês, por exemplo, eu acho que a gente tem acontecido alguma situação em que você estava fazendo determinada coisa, e, sei lá, sua mãe, seu pai, sua tia, falou assim, ah, você está parecendo um homem, por exemplo, para as mulheres que, sei lá, começaram a gritar ou falar um palavrão, e, sei lá, a gente tem coisa de homem. Ou para o caso dos garotos, que estão fazendo, sei lá, atrasando, brincando com determinada coisa, e a pessoa fala, ah, isso é coisa de menina. Ou seja, ser homem, ser mulher, ele não é uma simples questão de você ter esse cenário homossexual ou não. Ele é também uma série de... de construções sociais. O que você vai fazer, como você vai se vestir, da sua própria tradição, até a questão do nome. Porque existem nomes para mulheres, nomes para homens. Existe a briã, na, a briã e novo. Ou seja, tipo, é tudo construído, na verdade. E, nesse caso, peguei o nome para falar, porque o nome também, ele é diferenciado. Ou seja, que a pessoa que ela nasceu, foi designada por cidade, como homem ou mulher, e não se identifica como isso, ela tem que compreender é diferenciado com vários papéis sociais, inclusive o nome dela. Porque quando o nome dela foi dado para ela, era dado pensando que ela seria, se que se invadiria na sociedade de determinada forma. E a pessoa não se representa na sociedade de determinada forma, não se sente afetado com esse papel de gênero. Então, o próprio nome para a pessoa vir uma questão. Porque aquele nome representa para ela um papel que a sociedade tem, que ela sim é que ela não se identifica o papel dela. Então, por exemplo, hoje, na USP, existe um... Eles deixam você colocar o seu nome social, que seria o nome que você reivindica com o seu, que não é o nome de registro que foi dado quando você nasceu. Eles deixam você por na carteirinha, no escolar, no finalista, porém, a forma como... É feita até de forma bastante rápida, na verdade. Eu fiz um remédio na Luz, por exemplo, e, enfim, três dias depois de mandar meu e-mail, que já estava incluído, enfim, eu já poderia pedir uma nova carteirinha para a impressa, porém, a forma como isso é feita é totalmente alheio à própria vontade das pessoas. Por exemplo, eles incluem o seu nome, porém, eles põem o seu parênteses. E, do lado, eles colocam, eles não têm o seu nome de registro, ou seja, não é o que a gente reivindica, porque, imagina, por exemplo, numa sala, eu faço aula que tem 120 alunos, por exemplo, eu tenho uma aula que não lejo, eu tenho que estar na sala. as pessoas não disseram que me conhecem, não saberiam que eu sou uma pessoa trans, ou olhando o meu nome na lista, assim, porém, no momento que elas passam a lista, porque a lista passa para todo mundo, passa a lista para elas, elas veem que tem uma pessoa que tem um nome e tem outro nome de parentes, elas vão se questionar, o que é isso, que é isso? E daí, uma pessoa que não sabia, por exemplo, o nome de registro, vai ficar sabendo porque ele está ali escrito e o meu nome se escapa, você fala, ah, Cristina, então, tem esse outro nome aqui, enfim, o que é uma coisa bizarra, na verdade, que mais, causa mais, confusão para a gente, para as pessoas estando aqui dentro da universidade, do que o benefício, assim, ou seja, expressa como a reitoria, as políticas da reitoria estão descoladas, na verdade, da comunidade grande, da comunidade LGBT, porque mesmo quando eles tentam tipo, de alguma forma, é de uma forma totalmente bizarra e alheia às suas próprias vontades, assim, e que eu acho que o Cintus, que hoje está lançando essa secretaria, mostra que tem muito mais, muito mais proximidade, na verdade, com a comunidade LGBT, com suas demandas, etc., do que a própria reitoria, que está, na verdade, funcionando por tudo isso. Então, bom, acho que já foi bastante para a gente não encerrar assim, e também, agradecer de novo o convite e parabéns, que não, eu acho que a secretaria, na verdade, tem tudo para, cumprir de papel na universidade, com uma reitoria agressa, assim, na verdade, se tornou uma grande referência, não só para os funcionários, mas também para os estudantes e professores que contram essa burocracia da reitoria e todo esse desmando, todos esses absurdos, e, na verdade, a secretaria pode ser um ponto de apoio, na verdade, se colocar a contraposição a essa reitoria que, na verdade, está descolada nos nossos demores. Então, é isso.